E aí galerinha, eu sou o Clusman Jorge e sejam bem-vindos ao canal TDCprojetos. Galera, nesse vídeo aqui eu estarei mostrando pra vocês esse site que eu achei aqui na internet. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente dos nossos costumes, tá? Mas eu descobri esse site aqui e é um site bem legal. E eu vou estar explicando pra vocês o que é que ele faz, tá? Nesse site aqui você acumula pontos, tá? Eu já tenho aqui 9 GNs e é porque eu comecei hoje aqui no site. Bom, você acumula pontos nesse site e você troca esses pontos por prêmios. Inclusive um desses prêmios é o iPhone 6, totalmente grátis pra você, tá? Bom, então como é que a gente consegue pontos nesse site? Primeiramente você tem que se cadastrar no site, você tem que fazer um registro no site e se tornar membro da rede. Se você quiser fazer parte dessa rede, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra você fazer parte da nossa rede aqui e ganhar seus prêmios. Mas assim, não é você só juntar seus pontos e trocar direto por prêmios, tá? É como se fosse um estoque. Por exemplo, o último estoque que esse site deu aqui foi dia 5 do 7. Ou seja, ele recarrega todos os prêmios do site e se você tiver a pontuação correspondente, você pode trocar. Mas tem que ser bem rápido porque geralmente esses estoques duram apenas 15, 30 minutos. Mas imagina aí, você em 15, 30 minutos conseguir um iPhone 6 grátis ou um Playstation 4. Existem vários prêmios que você pode trocar aqui também. Bom, agora deixa de moleza aqui e vamos descobrir como é que a gente ganha pontos nesse site. Bom, tem 3 formas de você ganhar pontos no site Goucano. A primeira delas é fazendo as missões aqui, ó. Clicando nesse aviãozinho. Todo dia tem uma missão nova. Quando você conclui essa missão, você ganha 1 ponto. Você também pode ganhar pontos usando aqui na social. Você vai curtir a página da Goucano. Vai se inscrever no canal dela e com isso você vai ganhar mais alguns pontos. Nesse caso aqui, só porque eu curti a página no Face, ele me deu 6 pontos, tá? Também me inscrevi no canal deles e ganhei mais 2 pontos. Outra forma de você ganhar pontos é convidando seus amigos para participar dessa rede. Por exemplo, você toca aqui nesse bonequinho, o Invite, que é pra enviar um convite. E eles vão gerar pra você um link que você vai passar para os seus amigos, esse link. Que os seus amigos vão se inscrever através desse link e você vai ganhar pontos. A cada amigo que se inscrever por esse link seu, você vai ganhar aí um GN. Que já é um ponto aí do site Goucano. Bom, mas digamos que eu já tenho um determinado número de pontos e eu quero trocar por prêmios. Como é que eu faço? Eu venho aqui nessa caixinha de presente, clico nela. Quando você clica nela, tem as categorias de prêmios. Tem os gadgets, que esses gadgets são apenas camisas, canecas e canetas. Eu não me interesso muito. Tem os eletrônicos, que é o que o pessoal mais procura, os eletrônicos. Tem os acessórios também, que a gente vai mostrar já já. Bom, aqui nos eletrônicos você vai encontrar, tem um carregador portátil de 2600 mAh. Tem pendrives, tem fones de ouvido, tem caixinhas bluetooth. Tá? Aqui você consegue ver a meta de pontos que você tem que conseguir para conseguir essa caixinha. Por exemplo, com 60GNs, você já consegue essa caixinha, desde que o estoque esteja válido, tá? Bom, é muito barato, porque 60GNs você consegue rapidinho aí, e você consegue uma caixinha. Bom, tem mouse, tem caixas da JBL, tem várias coisas aqui que você pode estar adquirindo. Tem essa câmera instantânea aqui, que é muito legal, gente. E também tem o Samsung Galaxy, tem esse drone, tem um HD aqui de 500GB. E agora vamos para os prêmios mais legais do site. É o Xiaomi Redmi 2, o Xiaomi Mi Pad, a câmera da Xiaomi de 4K, galera. Tem aquele carrinho lá que o pessoal utiliza, ó. E tem o mais procurado do site, que é o iPhone 6 e o Playstation 4. O iPhone 6 custa 2.500GNs e o Playstation 4, 2.000GNs. É um pouquinho difícil para conseguir isso, mas se você tiver força de vontade, tiver muitos amigos, você com certeza vai conseguir esses pontos rapidinho. Imagina aí, você conseguir um iPhone 6 totalmente de graça. É muito bom, né, galera? Bom, e quando você... Você tem que ficar atento no site a todo momento, porque eles liberam os estoques inesperadamente. Por exemplo, ele liberou ontem, como eu contei não, dia 5. Liberou um estoque dia 5, como eu tinha falado para vocês. Quem teve sorte, já garantiu seu iPhone 6, já garantiu outras coisas. Além de você trocar... Pelaqueles produtos, você pode trocar também seus pontos por dinheiro no Paypal. Vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem. Para você trocar seus pontos GNs por dinheiro, você clica aqui em acessórios. Está carregando. Olha, vários prêmios aqui. Trocar suas GNs por... Coins, não sei o que é isso. E também pode trocar por 100 VPNs. Que isso aqui é como você utiliza esses VPNs na loja da Golcana. Nesse caso aqui, se você juntar 20 GNs, você pode trocar por 1 dólar no Paypal. Também tem aqui para você trocar por GNs. Para você ganhar aqui, 5 dólares na Amazon. Se você juntar 30 GNs, você consegue trocar por 3 dólares. Se você juntar 45 GNs, você troca por 5 dólares. 75 GNs por 10 dólares. 130 GNs por 25 dólares. E 210 GNs por 50 dólares no Paypal. Isso é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Imagina aí, você com 50 dólares no seu Paypal, você consegue comprar bastante coisa aí. Na China ou até mesmo no Brasil. E é isso, galerinha. Essa é a novidade desse site que eu queria trazer para vocês, tá? Esse site não é novo na internet. Muita gente já conhece ele. Também muita gente já conseguiu o iPhone 6 com ele. Mas eu queria mostrar para vocês. E se tiver interesse aí de entrar para essa rede, o link vai estar na descrição do vídeo para você se inscrever, tá ok? E é isso. Valeu e tchau, tchau.